Eu, cara, me formei em, por incrível que pareça, me formei em administração, eu agora estou fazendo minha estrada em ciência política, eu trabalho com internet, sou hacker, você sabe, pode perceber que eu não tenho muita direção na minha vida, né? Cara, a hora que o vento bate, eu... Mas eu acho que em algum momento eu vou encontrar uma lógica interna nisso tudo. O que me interessa muito é as formas de organização das pessoas, mas as formas de organização não só simplesmente para um fim específico, mas sim para causar impactos políticos na sociedade. Obviamente que se a gente não falar de internet nesse meio, nessa nossa década, e a internet como meio também de disputa política, de disputa de símbolos, e também como mecanismo de organização, ela é imprescindível.